Bom dia, boa tarde! Estamos feliz, estamos aqui na última noite da festa de São Cristóvão Está sendo esperado muita gente, está sendo esperado muita gente hoje aqui Já tem bastante gente aqui no parque Muita mesa aguardando os companheiros Estamos aqui no bazar com muita gente jogando E está todo mundo animado nessa última noite da festa de São Cristóvão Encerramento dos festeiros de São Cristóvão Bastante gente tem hoje, olha a gente rodando aí, animado E vamos percorrer todo esse parque hoje, o bate-pate está aqui animado também Hoje encerrando os festeiros de São Cristóvão com muita gente Pessoal, nessa última noite da manhã vai ter muita gente também logo após a profissão Porque na última noite sempre tem muita gente mesmo O parque não é grande como eu já mostrei para vocês Mas hoje tem bastante gente E está chegando mais né Chegando mais Criançados se divertindo aqui nos brinquedos E vamos mostrar passo a passo para vocês Hoje daqui da festa de São Cristóvão na última noite Encerrando com Muita gente Porque daqui está super lotado Está tudo super lotado Aqui é a parte do pula-pula Muita gente mesmo, muita criançada Na parte do pula-pula E vamos mostrar todos esses brinquedos para vocês A fila hoje aqui vai ser grande Está terminando o lelão lá E com certeza vem muita gente para aqui Para o parque Mas pela noite que eu já vim Hoje super lotou mesmo Todos os brinquedos estão movimentando Está aqui essa pequena águia E vamos circulando Vamos circulando Mostrar tudo e todos para vocês Hoje está descendo muita gente A gente desceu de casa Está descendo muita gente para cá Para prestigiar dessa última noite E amanhã Encerramento da profissão Quando terminar a profissão Vem muita gente para cá também A gente está querendo mostrar a profissão Com os curiosidades para vocês Vamos ver a garotada aqui se divertindo Bacana, né? Os carrinhos aqui Vem uma terra criançada para Prestigiar essa última noite, né? Mas muito bacana mesmo Muita gente Hoje Aqui no parque Encerrou a missa às nove horas E a turma está descendo Todo mundo para cá Para prestigiar essa última noite Hoje Dia dezenove de outubro de dois mil e quatro Aí de terceiro Sabadão E com certeza Vem muita gente para cá Tem muita gente mesmo aqui Lachando também Lá do outro lado Muita gente bebendo E o lelã Olha Aqui cheia de coisas boas Muitas coisas boas Tem aqui Lembrancinha Para você Levar para a criançada Muita lembrancinha aqui E até amanhã está assim notado E o lancho aqui O lancho aqui Você quer ver seu lancho? Super lotado aqui A barraca do lancho também O pessoal É para ensorranho Essa é a galinha de motorela, né? Mota ela A água aqui está tudo para pôr E lota mesmo Hoje Conduja que eu Estou vendo muita gente aqui mesmo Mas você Encontra Vários tipos de lembranças Aqui nessa última noite De festa oficial E Santanga, Ipanema Alagoas E com tanta Com tanta lembrancinha aqui Para você Levar para casa E não esquecer da festa oficial Mas daquela tarde também Muita lembrancinha E tem de tudo aqui Fila Para comprar o seu ingresso Para você Passear em qualquer um Desses brinquedos E hoje a turma Vieram com vontade mesmo Não mostrei esses cavalinhos aqui Que parou agora Mas vou mostrar A garotada está se divertindo Bacana hoje Mas o pula-pula aqui É que bate o recorde Aqui o pessoal A criançada gosta muito mesmo Do pula-pula É um lá dentro Outro esperando Mas creio que já compraram O pula-pula Ô trinquedo ali novo Vamos mostrar Esse aqui novo Que está rodando ali A todo vapor Não tinha visto esse ainda Bonito é ele Com a criançada também Fazer a festa Aqui Aqui não fica ninguém parado não Nossa vida é mesmo Brinquedo aconchegante É bem bacana Para 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 se divertir O pate-pate Está super lotado É pequeno Só tem quatro carrinhos Quatro carrinhos Mas está tudo cheio mesmo Tudo cheio E está chegando Mais gente Para Prestigir até a última noite da festa Mas como eu falo Hoje no pé do outro mesmo É um parque pequeno Mas é um parque pequeno Que hoje está Recheado de gente De ponta a ponta Você Ver a turma Se dividindo aqui No parque hoje Muita gente mesmo Estou girando Estou girando Para Todo lado Que você Olha É Muita gente É a última noite E amanhã A gente quer mostrar A profissão Com exclusividade Para todos vocês Que acompanham O nosso trabalho No dia a dia Então ele parou Está o pessoal Descendo lá Para Super lotado Novo E Começar A Brincadeira Mais uma vez A turma Será Criançada Mesmo Para se divertir Por vontade Pequeno Mas está Cheio Eu já mostrei O primeiro dia Que eu mostrei Aqui Não vi Ninguém Mas hoje Valeu a pena A turma Vim Para Prestigiar Desse evento Hoje Mais uma vez Mais uma vez É Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Uma vez Em contato Ele Nenhuma Teve Que É Nós 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 Chamemos Que Que Mais uma vez Que Mais uma vez E Chegando Mais uma vez E A Prevenção É Chegando Mais uma vez Que Nós 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 Estamos Tchau, tchau.